Foi nascido em Ribeirão Preto, vizinha a sala de batatais, quando eu tinha seis anos de idade, eu mandei pro Estado Central, tudo sabe o quanto parece, um menino criado sem pai, foi parado nos campos a ele, na fazenda do tio Zé Tomás. Fazendeiro de muita milvaca, que até o longe da rimbafaca, quando eu quero falar no seu nome, porque sei que o titio era homem, de valor e muitos poderes, toda a gente precisa saber, que ele é o bicho ao lado de Goiás. Tive tempo de alegalia, hoje eu posso dar prova das quais, muita gente se adnia, se eu contar os pontos principais, a fazenda era bem dirigida, tinha administradores fiscais, a cintura do que é a gente, superior de tudo os capatais. Minha apiãozada era bem decidida, não deixava a levada perdida, pra vagar toda a vida, eu comprando, eu descontava cheque em parte dela, o que que eu ia mais fazer, eu prestava a conta de renda, que muito eu vou me dar, que Goiás. Minha apiãozada é bem decidida, não deixava a levada perdida, o que que eu tinha 15 fazendas, era boa de machacar, tinha boi que ele só conhecia, pelo livro de notas que está, mais, 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 mais. Ele é a cartina. O titio me entregou seu negócio, porque viu que eu era pontual, tinha gosto de ver o titio, aumentando seus capital, Mas eu tive um futuro amoroso Sua filha Solina Tomás Estou no meio como a minha prima Era dois pensamentos iguais Mas eu queria pra meu e porquê Ensear um bonito legume E o marvado deu rapada forte Eu me jorri, eu tosse igual Boianada, bateram palmas Eu jorei contra a minha alma Que nunca mais eu portava em Goiás